Vamos falar sobre JPA e Hibernate. Vamos começar pelo que diabo é JPA. JPA vem lá de Java Persistency API. É uma API padrão da linguagem Java que descreve uma interface comum para frameworks de persistência de dados. Você tem que imaginar que o JPA é uma API, é só a descrição de como é que deveria funcionar um framework de persistência de dados. Ou seja, se a minha aplicação quer pegar os dados de um objeto e jogar isso no banco de dados relacional, ou pegar os dados do banco de dados relacional e trazer para o sistema orientado a objetos, a JPA é uma API que permite, que descreve como é que isso deve ser feito. A JPA define um meio de mapeamento objeto-relacional para objetos Java simples e comuns. Objetos Java simples e comuns seriam os pojos, plain old Java objects, que vão ser denominados de bins de entidade. A última versão da JPA estava na versão 2.2, quando eu olhei por última vez. E o Hibernate? O que é o Hibernate? O Hibernate é um framework para o mapeamento objeto-relacional escrito na linguagem Java. Então, ele é o framework que pega os dados e faz esse esquema de orientado a objeto no banco e do banco por orientado a objeto. Só que o Hibernate veio antes da especificação do JPA. Já existia o Hibernate, então, pensa assim, não existia um padrão, não existia uma especificação. Cada um fazia do jeito que queria. O Hibernate já existia. Aí veio e criaram a JPA. Então, eles criaram a especificação de persistência da linguagem Java. Mas o Hibernate já existia. O Hibernate já era o padrão da indústria para fazer esse mapeamento objeto-relacional. Antes mesmo do JPA surgir. A última versão que eu tenho marcado aqui era a 5.5.6. 5.5.6 ainda é a versão final. Com o surgimento da JPA, o Hibernate se adaptou e ele é agora uma das implementações da API JPA. Você tem que entender assim, JPA é a especificação. Ele só declara como é que deveria ser feito. Quem que implementa? Alguém pode ir lá e implementar a especificação. O Hibernate é uma dessas implementações que existem por aí. Mas tem outras implementações. Por exemplo, o Eclipse Link, o Apache OpenJPA, o Data Nucleus. São todas implementações da JPA. Então, lembra, JPA é a especificação. O Hibernate, aqui no caso, é a implementação da especificação que a gente vai estar usando na nossa aplicação. É mais ou menos a ideia do driver JDBC. Lembra lá? Você não faz um programa Java programando direto para o banco. Você programa para o JDBC. O JDBC se vira e usa o driver para comunicar com o banco. Então é que você pode trocar de banco, é só você mexer no driver. Sem alterar o seu programa, continua funcionando. Aqui é a mesma coisa. Se você fizer o seu programa usando o JPA, se amanhã você quiser parar de usar o Hibernate e começar a usar o Eclipse Link, o seu programa continua funcionando. Então, o JPA é a especificação. O Hibernate é uma das implementações e é que a gente vai estar usando aqui na nossa disciplina. E para que serve um JPA? O que é esse negócio de mapeamento objeto relacional? Vocês vão achar por aí o termo ORM. Seria Object Relational Mapping. É o mapeamento objeto relacional. O nosso problema é o sistema em Java é orientado a objetos. Mas o nosso banco de dados não é orientado a objetos. O nosso banco de dados é o banco relacional. Como é que eu faço para os objetos do meu sistema Java serem salvos no banco relacional? Como é que eu pego os dados do banco relacional e trago isso para o modelo orientado a objetos? É o que esse mapeamento faz. Ele descreve uma maneira como isso aqui pode acontecer. Então, normalmente, o que acontece? As classes do sistema orientado a objetos acabam virando tabelas no banco de dados relacional. Os atributos da classe vão acabar sendo as colunas dessas tabelas. Quando a gente tem lá um objeto, um sistema orientado a objeto, no banco de dados relacional você vai ter uma linha ou uma tupla de uma tabela do banco de dados relacional. Então, tem que ter uma forma de eu descrever como é que esse processo vai ser feito ou como é que ele deve ser feito pela JPA. Normalmente, o que acontece é que cada uma das classes do seu sistema acaba sendo mapeada para uma tabela diferente do banco de dados relacional. Então, a maioria dos casos vai ser assim. Vai ter uma classe, essa classe vai ser guardada dentro de uma tabela no relacional e assim por diante. Só que tem algumas situações em que não é uma situação de um para um. Então, você pode ter um caso em que você tem uma única classe no orientado a objetos, mas no banco de dados relacional, os dados dessa classe vão estar distribuídos em três tabelas diferentes. Isso pode acontecer. O contrário também. Às vezes você tem uma única tabelona lá no banco, mas quando você traz isso por orientado a objetos, você pega esses dados e separa esses dados em classes diferentes. Normalmente, quando isso acontece, essa separação, ou envolve herança, que é um caso que a gente vai acabar vendo, ou então você já tinha um banco de dados relacional e agora está desenvolvendo uma aplicação orientada a objetos. Então, não dá para você mexer no banco. Você tem que usar o banco do jeito que está. Então, acaba você tendo que fazer esse tipo de coisa. Não, mas esse monte de dado picadinho faz mais sentido dentro de uma única classe. Ou então, o contrário, não. Esse monte de informação na tabela, é melhor que a gente separe isso em várias classes diferentes. Então, nem sempre vai ser um relacionamento de um para um entre as classes e as tabelas. Bom, como é que eu acrescento o JPA com o Ibernate no meu sistema orientado a objetos? A gente vai falar sobre o Maven mais para frente, mas quando a gente trabalha com o Maven, basta a gente colocar algumas dependências no nosso projeto. Por exemplo, olha, eu vou trabalhar com o Ibernate. Então, eu vou colocar uma dependência do Ibernate na minha aplicação. E aí o Maven, vocês vão ver depois que ele se vira para baixar essa biblioteca e colocar ela no nosso projeto. O importante é que você lembre que não é porque eu estou usando o JPA Ibernate que eu não preciso de driver JDBC. Eu ainda preciso do driver JDBC. Na verdade, o Ibernate, para acessar o banco, ele usa JDBC. Então, você acaba tendo que colocar o driver do banco que você está trabalhando. Por exemplo, se eu estou mexendo com um banco mais que L, eu teria que colocar essas duas dependências. Mas o banco poderia ser um banco MariaDB. O banco poderia ser um banco do Postgres. É o que a gente vai estar usando aqui. Então, não adianta colocar só o Ibernate. Tem que colocar o driver JDBC também, porque ele vai precisar desse driver na nossa aplicação. O que mais eu tenho que fazer na minha aplicação? Aqui o material, gente, eu estou explicando o JPA Ibernate pensando em usar ele isolado numa aplicação. Eu não estou pensando mais na frente lá com o uso do framework Spring. Quando a gente coloca o Spring na jogada, a maneira de configurar, a maneira de usar, acaba mudando um pouco. Isso que eu estou mostrando aqui é se eu estivesse fazendo uma aplicação sem o uso do Spring por enquanto. Mas o que eu teria que fazer? Não adianta eu colocar só as bibliotecas e o driver JDBC. Eu tenho que configurar algumas coisas. Como é que o JPA e o Ibernate vão acessar o banco do Postgres? Qual é a URL do banco? Quem é o usuário? Qual é a senha? Que driver CTQ é que eu use? Tem um monte de informações que eu tenho que passar para o JPA. Isso é feito nesse arquivo persistence.xml. A gente coloca ele nesse diretório da nossa aplicação. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Principalmente, eu vou declarar uma Persistence Unit. Uma unidade de persistência. É como se fosse uma explicação de como é que vai ser feita uma persistência do sistema no banco. Eu dou um nome para ela. Esse nome vai ser importante. Porque eu vou usar ele mais para frente para conseguir acessar esse cara lá no banco. E aí eu vou pôr uma série de propriedades aqui dentro. Vamos falar sobre algumas dessas linhas aqui porque é interessante. A primeira linha aqui, então, importante, é essa onde eu declaro a Persistence Unit. Eu dou um nome para ela. A Persistence Unit é onde a gente configura uma conexão com o banco de dados. E é onde a gente define quais classes vão ser gerenciadas pelo Entity Manager. A gente vai falar mais sobre o Entity Manager mais para frente. Mas ele é o gerenciador das entidades do nosso programa. O que mais eu tenho que declarar nessa linha? O tipo da transação. Transaction Type. Aqui eu vou definir quem vai ser responsável pelo controle das transações da nossa aplicação. Eu posso colocar dois valores nesse Transaction Type. Research Local e JTA. Research Local, a sua aplicação vai fazer isso via código. Você está avisando a JTA o seguinte, olha. O meu programa, o meu código, vai começar e vai finalizar as transações. Então, eu, como programador, vou pegar uma transação, vou começar ela e eu depois, no código, vou pegar essa transação e vou finalizar ela. E eu vou ser responsável por fazer isso. Se você coloca JTA, vai ter um container que vai ser responsável por fazer isso. Por exemplo, eu estou, de repente, usando um servidor de aplicações, um Java Enterprise Edition, ou então eu estou usando algum outro framework, de repente, que já tem essa parte de controle de transação implementada para você. Então, se você coloca JTA, você está avisando o JTA, olha. Quem vai cuidar de transação é outra pessoa, não é o desenvolvedor via código dele. E aí vêm as propriedades. Justamente o que eu falei para vocês. Eu tenho que avisar para ele qual é o URL do banco, quem é o usuário que vai acessar esse banco, qual é a senha desse usuário do banco, qual é o driver JDBC que ele vai fazer para acessar isso. Então, eu estou definindo várias propriedades aqui com esses valores, porque o JTA precisa dessas informações para conseguir uma conexão com o banco e depois manipular o banco para você. Tem que ter essas informações dentro daquele arquivo também. O que mais eu posso colocar lá dentro? Existe uma outra propriedade que é essa Javax Persistence Schema Generation Database Action. O nome é horroroso, né? Qual é a ação que você quer que seja aplicada no banco na hora de gerar o esquema? Tem alguns valores que a gente pode colocar nessa propriedade. Se você colocar o valor none, ele não vai fazer nada. Então, o JTA, ele não vai criar nem vai apagar as suas tabelas que já existem no banco. Ele vai pegar o banco do jeito que está e vai usar. Por quê? Existe uma opção nessa propriedade que você pode colocar lá, create. Ele está falando para o JPA, cria para mim as tabelas do banco quando você inicializar. Então, quando você roda o programa, se essa propriedade estiver com create, ele vai pegar, vai analisar as suas classes e cria as tabelas do banco para você. Como ele está criando, se você tentar rodar novamente com esse mesmo comando, vai dar um monte de erro. Porque as tabelas já foram criadas anteriormente e aí vai dar um monte de erro de SQL. Então, geralmente, a gente usaria isso só uma vez. A documentação do JPA não recomenda que você faça uso dessa propriedade pedindo para ele criar. Eles falam o seguinte, olha, a gente até cria, mas a gente não consegue garantir que está criando do jeito correto. Então, a própria documentação fala, olha, o ideal era que você desenvolvesse o banco corretamente para depois simplesmente usar ele usando o JPA. Mas existe uma opção que se você colocar lá, ele cria as tabelas do banco para você. Outra opção possível é você colocar drop e create. Ele vai destruir as tabelas que existem no banco e depois ele vai criar as tabelas para você novamente. E você ainda pode falar para ele fazer um drop. Ou seja, quando eu rodar o programa, destrói as tabelas do banco. Dá para fazer o uso dessa propriedade para ele fazer essas operações. Normalmente, nos exemplos que a gente vai fazer, como o banco já vai existir, a gente vai falar nada. Não quero que você faça nada no banco, não. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é definir qual é o dialeto que eu quero que o Ibernate use. Por quê? Vocês vão ver que os comandos que a gente dá para o JPA, eles vão ser traduzidos em SQL para o banco que você está usando. Só que cada banco tem uma outra coisinha diferente em termos de SQL. Na hora de chamar, na hora de executar alguma coisa. Então, essa propriedade, eu tenho que avisar para ele qual é o dialeto que eu quero que ele use. Cada um dos bancos que a gente tem que pode usar com o JPA, tem um dialeto. Então, no nosso caso, quando a gente está usando o Postgres, a gente vai usar um dialeto do Postgres. Então, quando o Ibernate estiver gerando SQL, ele sabe que é para gerar SQL específico para o Postgres. Outras duas propriedades que a gente pode colocar é dizendo se eu quero que o Ibernate mostre o SQL no login e se eu quero que ele formate esse SQL. Essa configuração de mostrar SQL, normalmente a gente não precisa colocar, porque na hora que a gente configura o login da nossa aplicação, isso aqui já vai acabar acontecendo. Agora, essa de formatar é interessante. Eu não quero que o Ibernate mostre um SQL complexo numa linha só. Eu quero que ele quebre, faça a dentação e bonitinho para ficar mais fácil de eu entender. É essa a propriedade que faz isso acontecer. Ibernate, Format, SQL. E aí vem o mapeamento, que é a parte importante para a gente. Como é que eu faço o mapeamento de uma classe para usar ela como banco de dados com o JPA? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma classe que representa um cliente. O cliente para mim tem código, nome, idade, sexo, profissão. E aí, eu botei lá sets, gets, do mesmo jeito que você faria uma classe normal. Como é que eu faço para mapear essa classe para usar ela como banco de dados com o JPA? Antes da gente fazer o mapeamento, a gente meio que prepara ela. Por exemplo, a gente vai adicionar um método equals e um hashcode nessa classe. Normalmente, quando a gente faz POO, vocês devem ter até aprendido o que é o equals e o hashcode. Mas, normalmente, a gente não se preocupa em criar esses caras. Só que quando a gente faz mapeamento para trabalhar com banco de dados, eu preciso disso aqui. Porque o JPA, em algumas situações, vai precisar comparar dois clientes. Dois objetos clientes. Como é que ele sabe se dois objetos clientes são iguais ou não? Ele vai procurar esse método. E se você não implementa esse método, ele usa lá da classe object. E o método equals e hashcode do object não é a maneira certa de você comparar dois clientes. É você que sabe como é que você compara dois clientes. Então, é você que tem que implementar esses dois caras aqui. Botei aqui com cuidado, em amarelo, porque eu já tive problema com isso aqui. Cuidado com os campos que você usa no equals e no hashcode. Por quê? Você tem que pensar o seguinte. Quando é que dois clientes são iguais para você no seu sistema? Eu podia falar o seguinte. Para mim, dois clientes são iguais se eles tiveram o mesmo código. Se dois objetos clientes tiverem o mesmo código, é porque para mim é o mesmo cliente. Normalmente é assim que a gente vai estar implementando. Mas eu já tive problema de fazer esse tipo de escolha. Por quê? Às vezes você vai ter lista de clientes. Certo? Se você tem uma lista de clientes, o objeto list, ele aceita dois clientes com código zero. e às vezes sem querer vai aparecer mais de um cliente no sistema. Por quê? Porque quando você inseriu dois objetos lá, ele aceitou. Dois objetos clientes com código zero. O list não tem uma limitação quanto a isso. Se você estivesse usando um objeto do tipo set, que iria um conjunto, o set da linguagem Java não aceita dois clientes com código zero. E aí você não teria o problema que eu tive quando eu fiz esse programa. Então pode ser necessário você adicionar outros campos além do código na hora de fazer o equals e o hashcode. Depende do que você vai estar usando para guardar esses objetos durante a execução do seu programa. O que mais a gente faz para preparar essa classe? Eles recomendam que a gente implemente a interface serializable. Implementar a interface serializable é só você colocar lá implementes serializable e criar aqui um novo atributo com um código que seria um UID desse objeto. Mas aí quando a gente for fazer o nosso código, eu vou mostrar como é que a gente gera esse valor, o Eclipse vai ajudar a gente nessa etapa. O que é um objeto ser serializable? A tarefa é serializável. Ele pode ser serializado. Quando é que isso acontece? Serializar é quando você transmite os dados. Imagina que você manda byte por byte de um cliente ou por rede ou você salva esse objeto em disco. Normalmente o Java ele precisa serializar o objeto quando ele vai transmitir esse objeto quando ele vai salvar esse objeto e depois carregar de novo. Então como isso pode acabar acontecendo o pessoal pede para você implementar a interface. Como eu falei é só botar lá implemente serializable não tem que fazer mais nada. Então não custa nada a gente implementar esse cara. O que mais eu preciso? Eu preciso de um construtor padrão. a classe que vai ser mapeada tem que ter um construtor padrão. Então se a sua classe não tem construtor nenhum o próprio Java gera para você um construtor padrão. Você não tem que se preocupar com isso. Se você tem algum construtor na classe que não é o padrão aí você vai ter que criar o padrão. Por que tem que ter o construtor padrão? O JPA quando ele vai criar clientes imagina que você fez uma consulta no banco ele vai te devolver objetos clientes. Ele vai ter que criar esses objetos clientes. Então ele espera encontrar um construtor padrão na sua entidade. Se ele não encontrar vai dar erro. Então tem que ter o construtor padrão. Então vamos lá. A gente fez o equals o hashcode implementou o serializable colocou um construtor padrão. O toString ele não é obrigatório você colocar. A gente vai colocar porque ele facilita na hora de mostrar os objetos. Mas o que eu coloquei aqui do toString é só para você não cometer o mesmo erro que eu já cometi várias vezes. Depois a gente pode até ver esse erro acontecendo. Quando você coloca um toString em uma classe o que você faz normalmente? A gente pega todos os atributos e tenta jogar na tela dentro do toString. O problema é quando você está trabalhando com JPA e hibernate se dentro de um cliente eu tivesse por exemplo uma lista de endereços. Imagina que eu tenho um list de endereços dentro do cliente. Normalmente a gente pegaria essa lista de endereços e colocaria dentro do toString também. Eu quero mostrar os endereços desse cliente. Eu coloco lá não retorne coleções de objetos dentro do toString para evitar problemas no futuro. Por quê? Mais para frente a gente vai ver que o JPA tem um comportamento esquisito com relação a coleções. Não é porque você carregou um cliente do banco e os endereços dele vão estar aqui dentro. Nem sempre vai acontecer isso. Então se você carregou um cliente do banco e chama o toString desse cliente e lá dentro tenta acessar a coleção que não foi carregada do banco vai dar uma exceção muito louca no seu programa que é a Lays Inicialization Exception. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente tem um material só sobre o Lays Inicialization da vida. Já botei aqui para você lembrar. Fez um toString na classe? Não mostra coleções. Você vai ganhar um tempo aí da sua vida. Ah, mas e se o cara quiser mostrar os endereços do cliente? Ele que chame um get e jogue na tela. Pelo menos o seu programa não vai dar erro quando está querendo mostrar um cliente só. É o que acontece quando a gente faz isso. Pronto, então equals hashcode implementei serializable botei um consultor padrão tomei cuidado com o toString. Agora eu vou fazer ele virar uma entidade. É aqui que começa o mapeamento o resto ali era só uma preparação. Eu pego a minha classe cliente e falo para ele olha arroba entity eu coloco essa anotação na classe. Essa anotação é que avisa a JPA opa essa classe é uma classe de entidade ou seja ela vai ser persistida no banco pelo entity manager ela vai ser gerenciada pelo entity manager ou para salvar clientes ou para carregar clientes do banco. Essa anotação é que diz isso para o JPA. O que mais? Para qual tabela você quer que o cliente vá? Se você não colocar nada se você deixasse só isso aqui arroba entity na classe o JPA por padrão ele vai procurar uma tabela com um nome idêntico ao nome da classe. Então ele vai procurar uma tabela chamada cliente com C maiúsculo. Normalmente nomes de tabelas do banco de dados a gente não põe a letra maiúscula no início. Então geralmente o que a gente vai ter que fazer também é avisar para o JPA qual é o nome da tabela aonde esse objeto vai ser salvo. É a minha classe cliente ela é uma entidade e qual tabela? Olha a tabela chamada cliente com C minúsculo. Então agora o JPA sabe que é nessa tabela que ele vai pegar e vai manipular os dados do cliente. Eu já falei que se você não colocar isso aqui ele espera encontrar uma tabela chamada cliente que é o mesmo nome da classe. e é isso pode não funcionar no seu sistema. O que mais eu preciso avisar para essa classe? O que mais eu tenho que fazer além desse mapeamento de entidade e tabela? Quem que vai ser a chave primária do cliente nessa tabela cliente aqui? Eu tenho que avisar qual é o atributo dessa classe que é a chave primária. Então por exemplo o código o código vai ser a minha chave primária lá na tabela. então eu vou lá e anoto arroba id ou seja esse atributo o código é o identificador dessa classe lá na tabela. Então eu estou definindo que o atributo será a chave primária na tabela do banco de dados. Os tipos que a gente pode usar na chave primária são os tipos primitivos byte, int, short, long, char a gente pode usar aquelas classes wrapper que é a classe byte a classe integer a classe long e o character você também pode usar strings big integer e o java util date tudo isso aqui é aceito como identificador nas suas classes. Você não pode usar float, double e big decimal. O float e o double é justamente por causa daquele problema de arredondamento. o big decimal eu não sei dizer porque eles não querem que você use. Então o código é o ID. Beleza. O que mais a gente geralmente faz para facilitar a nossa vida? Eu quero que o banco gere os valores do ID para mim. Cada vez que eu for lá e inserir um cliente me gera um código novo. Eu quero que o banco faça isso. Então eu vou colocar uma outra anotação além do ID e avisar para ele olha esse valor do código vai ser gerado pelo banco. Com qual estratégia? E aí você tem algumas estratégias que o JPA permite que a gente use. Então o generated value o atributo vai ter os valores gerados pelo banco de dados. Essa estratégia generation type .identity identidade indica que o provedor de persistência deve atribuir chaves primárias para a entidade usando uma coluna identidade do banco de dados. É para a gente usar isso no MySQL pode ser usado no Postgres e pode ser usado no MariaDB. A ideia é que vai ter uma coluna dentro da tabela cliente que vai guardar o valor das chaves que você vai usar. Ele vai fazer isso para você automático. Outra estratégia que a gente pode usar é a estratégia generation type .sequence Eu estou indicando que o provedor de persistência deve atribuir chaves primárias para a entidade usando uma sequência do banco de dados. Aí a sequência a gente usa mais no Oracle e também pode ser usada no Postgres. A gente vai usar bastante esses semestres. O problema de usar uma sequência do banco de dados é que não é só colocar ID generated value. Eu preciso colocar o ID eu preciso ter o generated value só que agora como a estratégia é para usar sequência eu tenho que fornecer informações a respeito da sequência. Então eu tenho que colocar uma outra anotação sequence generator qual é o nome eu vou dar um nome para esse sequence generator porque esse nome eu preciso dele aqui para ligar esse gerador de sequências com esse valor que é gerado pela sequência. É com esse nome que eu ligo essas duas coisas aqui. Lá eu defino qual é o nome da sequência no banco. Quando a gente cria uma sequência no Postgres essa sequência tem um nome. Eu vou ter que pegar o nome da sequência e vou ter que colocar ele aqui nessa anotação. Esse allocation size se você não coloca isso por padrão o JPA acho que espera o valor 50 ou ele usa o padrão 50 ou é 50 ou é 25 não lembro mais de cabeça. Só que aí não bate com o que os Postgres por exemplo faz. O Postgres começa com a location size 1 então eu tenho que colocar aqui que é 1 também para não ter diferença em relação a sequência que o banco gerou. Então a gente vai fazer bastante isso aqui nos nossos sistemas. esse nome gerador aqui o ideal é que eles não sejam iguais nas outras entidades. Então se eu chamei aqui de gerador no cliente se a gente vai fazendo a classe produto você não vai colocar gerador. Você não pode dar conflito. Outra estratégia é você colocar generation type ponto table você está indicando que uma tabela vai ser criada no banco de dados para armazenar o nome do campo e o próximo valor dele. Então imagina que além da tabela cliente vai existir uma outra tabela no banco só para guardar quem que vai ser a próxima chave o valor da próxima chave do código do cliente. Então o provedor de persistência vai buscar esse valor vai usar ele e aí vai incrementar ele durante a execução. É o mais lento porque envolve uma outra tabela mas é a estratégia mais portável porque esse esquema funciona em qualquer banco não tem erro só que aí de novo não é só colocar id generata de velho eu vou ter que colocar uma outra anotação para explicar como é que vai ser a tabela que vai ser usado como gerador e aí lá eu vou dar o nome vou falar qual é a tabela qual é a coluna da chave primária qual é o valor o nome da coluna que guarda o valor é bem mais chato do que o outro esquema só coloquei aqui para vocês saberem que é uma outra possibilidade de estratégia ou a gente usa normalmente a sequência ou a gente usa a identidade mas que L MariaDB pode usar a identidade pois normalmente a gente usa a sequência ainda tem um valor alto se você colocar alto você está falando para o provedor de persistência que ele deve escolher uma estratégia para o banco de dados que ele está usando como é que ele configura isso automaticamente quando você coloca alto é uma boa pergunta nunca usei esse alto desse jeito mas é uma opção que você pode colocar bom vamos voltar lá no cliente só para a gente ver o seguinte eu já vi que o cliente a gente põe ID entidade tabela faz o ID generated de velho no caso é uma sequência beleza e os outros atributos nome, idade, sexo e profissão aqui o esquema é o seguinte se você não fala nada o JPA espera encontrar colunas com os mesmos nomes dos atributos então se no banco tiver uma coluna nome idade, sexo e profissão escrito do mesmo jeito ele vai funcionar não tem que fazer nada que ele já vai dar conta de fazer o mapeamento para você agora tem situações em que isso não funciona por exemplo você tem um atributo chamado número do telefone como é que é a tabela qual é a coluna do banco que eu quero que guarde esse valor se você não falar nada ele ia procurar uma coluna chamada número do telefone com T maiúsculo geralmente você não dá esse nome para colunas geralmente quando der mais de uma palavra você põe uma palavra underline a outra palavra no banco então existe uma anotação que é essa arroba column onde eu posso falar qual é o nome da coluna que eu quero esse atributo na tabela do cliente então aqui quando ele for salvar o número do telefone ele vai usar essa coluna que eu defini aqui outras coisas que eu posso colocar nesse arroba column é o seguinte esse atributo ele pode receber o valor nulo ele é único pode ser feita inserção nessa coluna pode ser feito apidente nessa coluna tudo isso a gente pode definir quando a gente coloca essa anotação em cima do atributo você pode dar um nome pode falar por exemplo aqui não pode ser nulo e não é único então pode repetir mas não pode ficar vazio então a gente pode fazer esse tipo de coisa também direto na coluna da classe as anotações também podem ser colocadas em cima dos métodos get esses exemplos que eu fiz aqui as anotações estão em cima dos atributos tanto ali quanto aqui por exemplo na hora do código as anotações estão em cima do atributo da classe mas o JPA permite que você faça essas anotações nos métodos get também funciona o que você não pode fazer porque não é permitido é você misturar as duas coisas na mesma classe imagina que você põe alguns atributos algumas anotações em atributo e algumas anotações lá no get vai dar pau ele não consegue desse jeito não escolhe ou usa só em atributo ou usa só no get na mesma classe não misture eu costumo usar apenas nos atributos um exemplo como é que fica o mapeamento no final completinho você pegou a sua classe cliente fez a preparação serializable equals hashcode consultor padrão e aí você faz o mapeamento é uma entidade vai ficar na tabela cliente o código é o identificador dessa tabela vai usar uma sequência com esse nome o valor desse código vai ser gerado usando essa sequência o resto eu não preciso falar nada porque os nomes já estão corretos está feito o mapeamento com essas informações o JPA quando vai pegar um cliente e salvar no banco ele sabe o que fazer mesma coisa quando ele pega um dado um cliente do banco e tem que trazer para o objeto ele já sabe o que fazer isso é fazer o mapeamento mais para frente a gente vai ver como é que por exemplo um cliente teria um endereço aí vai ter mais algumas coisas que a gente tem que colocar aqui dentro porque tem um relacionamento entre as classes mas quando a classe é uma classe simples é só fazer isso aqui que eu mostrei para vocês vamos lá vamos falar do Entity Manager o Entity Manager é o gerenciador das entidades da nossa aplicação ele que gerencia faz salvar faz ler coisa do tipo ele pode representar uma conexão remota ou uma conexão local com o banco de dados o Entity Manager Factory é a fábrica de Entity Manager e está ligada com a Persistence Unit vamos devagar aqui quem faz o gerenciamento para mim e faz as coisas acontecerem é o Entity Manager como é que eu consigo um objeto Entity Manager a gente usa o Entity Manager Factory para criar o Entity Manager esse Entity Manager Factory tem que estar ligado com a Persistence Unit a Persistence Unit é esse cara que a gente configurou aqui no arquivo Persistence XML ele precisa dessas informações que a gente colocou aqui para poder fazer com que o Entity Manager consiga acessar o banco a gente já vai ver alguns exemplos de código acho que vai fazer mais sentido isso o Estado das Entidades isso aqui às vezes é bom saber porque a gente tem uns problemas na aplicação não sabe porque está acontecendo é porque as entidades não estão nos estados corretos para você poder usar então começa aqui a execução do meu sistema imagina que eu vou lá e eu crio um novo cliente vou lá crio um novo objeto cliente esse objeto cliente ele está no Estado New ele é um objeto novo ele ainda não é gerenciado pelo Entity Manager então ele não está no Estado Manager ainda ele ainda é um objeto novo quando eu faço uma persistência ou quando eu faço um Merge então se eu rodar um Persist nesse objeto ou rodar um Merge nesse objeto ele vai para o banco e passa a ser um objeto gerenciado pelo Entity Manager Outra forma de eu chegar até aqui imagina que eu rodei o meu sistema aí eu fui lá e rodei uma consulta me traz os clientes maiores de 18 anos esses objetos que eu consigo na consulta eles também vão ser gerenciados pelo Entity Manager bom uma vez que está gerenciado pelo Entity Manager eu posso pedir para o Entity Manager apagar esse objeto remove ele do banco para mim então ele vai lá tira o objeto do banco e o objeto passa para esse estado removed porque ele foi removido do banco ele não é mais um objeto gerenciado pelo JPA se esse objeto você for lá e salvar de novo no banco por que você faria isso eu não sei mas se você pegar esse objeto que está no estado removed vai lá e persiste de novo ou faz o Merge ele volta a ser gerenciado bom se está gerenciado e você vai lá e faz um Detach como se fosse um desliga esse objeto do Entity Manager ou se você fechar o Entity Manager vocês vão ver que o Entity Manager a gente cria e depois a gente fecha ele quando você fecha ele os objetos que ele gerenciava passam para esse estado Detached não é mais gerenciado se nesse estado você fizer um Merge ele volta a ser um objeto gerenciado isso aqui é importante mas por conta de eu remover eu só consigo remover um objeto usando o JPA se o objeto estiver gerenciado vocês vão entender onde é que a gente vai usar isso aqui depois o que mais tem de detalhes na hora de usar no programa toda atualização que você faz no banco de dados tem de estar dentro de uma transação então o que é uma atualização no banco quando eu insiro um objeto quando eu apago um objeto ou quando eu faço um update do objeto ou seja eu estou mudando o banco de alguma forma se você vai mudar o banco essa operação tem que estar em uma transação agora se você está fazendo uma consulta me traz os clientes tudo bem a consulta não mexe no banco então a consulta não precisa estar dentro de uma transação e aí o exemplo eu vou fazer uma inserção de um objeto no banco de dados usando esse esquema lembrando que aqui ainda não tem Spring na jogada isso aqui é como se fosse um programa orientado a objetos que vocês fizeram lá em programação visual alguma coisa do tipo eu falei como é que eu crio o Entity Manager eu preciso do Entity Manager Factory eu preciso da fábrica eu vou lá na classe Persistence peço para criar o Entity Manager Factory e passo para ele o nome da Persistence Unit com esse nome o JPA vai lá naquele arquivo e acha qual é a Persistence Unit que tem aquele nome opa é esse aqui ou então é essas informações que eu preciso ele vai lá e lê essas informações então ele sabe onde é que está o banco quem é usuário a senha, o driver e outras informações a respeito do banco então ele achou a Persistence Unit te deu um objeto o Entity Manager Factory que eu guardei aqui no EMF eu uso a fábrica para criar o Entity Manager ou fábrica me cria aí o Entity Manager ele te devolve um objeto o Entity Manager é esse objeto que a gente usa para manipular o banco tá nesse exemplo é uma inserção beleza então eu vou criar um cliente olha eu quero um cliente chamado Strobilobaldo já vai acostumando com o nome vocês vão ver bastante o Strobilobaldo aqui ele tem 35 anos do sexo masculino ele é um corretor então eu criei um objeto como é que é o estado desse objeto agora new ele é um objeto novo ele ainda não tá salvo no banco e o Entity Manager não tá gerenciando ele bom eu vou inserir no banco não vou acabei de falar você vai mexer no banco tem que ter uma transação o que você faz vai no Entity Manager pega uma transação e começa ela comecei uma transação agora eu quero salvar esse objeto no banco o Entity Manager persiste para mim o cliente esse objeto que eu acabei de criar salva ele no banco tá quando esse persiste executa o que o JPA faz vai na classe cliente olha aquele mapeamento maluco que a gente fez aqui sabe qual é a tabela sabe quais são as colunas o que deve ser feito o JPA gera o SQL para você e executa eu não preciso escrever SQL aqui o JPA faz isso para você e esse objeto cliente vai estar no banco para você terminei a inserção vamos fechar a transação Entity Manager me dá a transação de novo e faz um commit ou seja executa tudo que foi feito dentro da transação ou seja salva no banco salvou terminou o programa opa vamos fechar os caras que eu criei fecha o Entity Manager fecha o Entity Manager Factory tá então quando você persistiu esse objeto cliente ele passou para esse estado manage ou seja ele está gerenciado pelo Entity Manager porque quando eu vim aqui e fechei o Entity Manager aquele objeto cliente passou para um estado detached tá então eu não posso manipular ele no banco com esse Entity Manager fechado agora vamos ver como é que eu faço uma busca no banco vamos lá mesmo esquema de sempre eu preciso da Entity Manager Factory ligada a uma Persistence Unit usa a Factory para criar o Entity Manager e aí eu uso o Entity Manager para manipular o banco aqui no caso eu quero que ele faça uma busca existe um método find dele busca para mim qual é o tipo da entidade que você quer cliente.class ele precisa da classe não é só o nome da classe preciso do .class mesmo e eu passo para ele qual é o valor do identificador lembra que o cliente tem um ID do tipo long o ID é esse atributo código do tipo long passo para ele o valor 1 me busca um cliente com código 1 no banco de novo não tem SQL aqui JPA vai ele olha o mapeamento que a gente fez no cliente ele sabe a tabela sabe as colunas que vai estar no banco ele gera o select para você em SQL executa pega o resultado e te devolve um objeto cliente prontinho aqui se achou se tiver um cliente com código 1 você tem um objeto cliente para usar se não tiver um cliente com código 1 esse cara recebe nulo então aqui antes de sair usando eu testei se o cliente não for nulo mostra ele na tela se não vai lá e avisa olha não tem um cliente com esse código acabou o programa fecha o EntityManager fecha o EntityManagerFactory certo? de novo não mexa com SQL não tem SQL mais o JPA se vira e faz ele para mim aqui quando eu fiz esse find é como se eu estivesse fazendo essa consulta rodei o programa busque o cliente aquele cliente que eu recebi ele é gerenciado quando o programa acaba e o EntityManager fecha opa não está mais gerenciado isso é importante quando a gente vai usar esse objeto depois na continuação do programa aqui pode ter problema tá? mas aqui está perfeito funciona numa boa quero remover um cliente é aqui que é importante eu falei para vocês eu só posso remover um objeto se ele for um objeto gerenciado pelo EntityManager ou eu criei ele agora e persisti ou eu busquei ele do banco então na hora de remover o que eu tenho que fazer de cara? busca um cliente primeiro mesmo esquema de sempre aqui para cima não vou nem ficar falando de novo tem que ter a fábrica e você usa a fábrica para criar o EntityManager EntityManager busca para mim o cliente com código 1 achou o cliente ou seja é diferente de nulo? é eu quero remover remover altera banco toda alteração tem que estar dentro de uma transação então olha o EntityManager pega a transação e começa aí agora vai lá EntityManager e remove esse cliente do banco tira esse objeto do banco para mim mesmo esquemão ele pega aquele mapeamento ele sabe qual é a tabela ele já tem os dados do objeto aqui dentro porque ele já buscou esse objeto ele é gerenciado porque ele veio de uma busca pelo EntityManager tira do banco terminou a transação faz um commit e aí avisa o cara olha removeu com sucesso se o cliente for nulo é porque não achou um cliente com código 1 e avisa ele termina o programa fecha o EntityManager fecha a Factory mesmo esquema cadê o SQL? não tem JPA faz para você imagine que esses dados é o que está no banco então você fica imaginando mas tudo bem se eu criar um objeto com os mesmos dados que estão no banco eu posso ir lá e pedir para ele remover não isso aqui vai dar pau ele não vai deixar você remover esse cliente por quê? porque esse objeto que está aqui dentro não é um objeto gerenciado pelo EntityManager por quê? ele não está nesse estado como eu criei ele ele está nesse estado aqui então ele não vai deixar eu fazer um remove desse cara ele não permite isso por isso que eu fui lá e busquei ele primeiro porque aí agora esse objeto ele é gerenciado e eu posso ir lá e remover direto aqui desse jeito ele não permite que eu faça porque esse objeto não está no estado correto que ele espera que ele esteja e se eu fosse fazer uma alteração um update? aqui tem duas formas da gente fazer isso eu vou mostrar a mais bacana se o objeto estiver sendo gerenciado pelo EntityManager se ele for alterado e um commit acontecer o JPA e o Ibernate vai persistir essa mudança no banco automaticamente todo mundo entendeu vamos olhar o código acho que faz mais sentido então imagina assim se você buscou um objeto cliente então ele está gerenciado pelo EntityManager se tiver uma transação então eu comecei uma transação e se você mexer nos dados desse objeto imagina que aqui era o Estrobilo Baldo mas aí eu fui lá e mudei o nome dele para José da Silva Pereira mudei a idade dele para 28 ao invés do 35 e se você fizer um commit o JPA faz um update ele sabe que os dados mudaram e ele gera um update para você então eu não preciso nem pedir ele vai fazer um update desde que a mudança do objeto ocorra dentro de uma transação esse é o jeito mais maluco de fazer outra maneira de fazer é usando o método merge o método merge do EntityManager ele pode ser usado para atualizar um objeto no banco de dados esse objeto ele pode ser gerenciado ou não se ele receber um objeto não gerenciado ele devolve um objeto gerenciado ele permite que eu faça algumas coisas desse tipo eu posso criar um objeto então lembra esse objeto não é um objeto gerenciado ainda mas se você pegar um objeto com os mesmos dados que estão no banco de repente você muda o nome e a idade ele ainda não é gerenciado começa uma transação e você faz um merge dele ele aceita ele vai ver que tinha código ele vai fazer uma busca escondido de você a gente consegue ver isso no login ele vai buscar o cara com código 1 para ver o que mudou no caso ele vai ver que mudou o nome e idade e aí ele vai fazer um update fecha a transação e te avisa cliente alterado com sucesso isso aqui a gente pode fazer é diferente do esquema do remove o remove esse objeto teria que estar que nem aqui teria que ter sido buscado antes para poder não, não isso não, Rafael teria que ter sido buscado para você poder remover agora o merge para fazer o update você pode fazer desse cara e o merge ele também pode ser usado para você inserir um novo objeto no banco em vez do persist ele serve para fazer as duas coisas criei um objeto não tem código começa faz o merge opa não tem código ou então o cara quer inserir ele vai lá e insere muito doido isso aqui então você pode usar só o merge se você quiser você não precisa usar o persist o merge se você passar para ele um objeto que não existe ele insere se você passar para ele um objeto que já existe ele faz o update uma vez que ele fez o merge esse cara passa a ser gerenciado então embora ele seja novo até aqui a partir do merge ele já é gerenciado bom e se eu quisesse buscar todos os clientes aqui já começa a complicar estava bom até agora você fala nunca mais vou mexer com SQL SQL não mas você vai usar JPQL o que é JPQL Java Persistence Carry Language é a linguagem de consultas da parte de persistência do Java vamos lá Entity Manager cria uma consulta para mim que consulta from cliente from cliente você olha isso aqui peraí lá no select não tem um from também então eu estou fazendo SQL aqui não não é SQL isso aqui é JPQL parece com SQL mas a JPQL é feita em cima das entidades se você observar aqui é cliente com C maiúsculo eu estou fazendo a consulta em cima da classe não em cima da tabela é na classe que a gente faz a JPQL tá essa minha consulta from cliente vai me devolver clientes eu já passei aqui o tipo cliente.class é isso que a consulta vai trazer para mim beleza então isso aqui cria a consulta o get result list executa a consulta me dá uma lista com o resultado como eu já passei para ele o tipo da resposta ele já te devolve um objeto que é uma lista de clientes ele já te dá um list pronto aqui com todos os clientes do banco então você para pensa tá embora eu tenha tido que escrever alguma coisa aqui que parece SQL e é na verdade JPQL olha a facilidade gente vocês devem lembrar como é que era fazer um select asterisco de uma tabela com JDBC puro tinha que fazer um laço criar os objetos na mão um por um pegar as colunas do result set um por um e colocar dentro do objeto e botar esse objeto na lista aqui não ele roda a lista pronta toma os clientes tá feito e aí aqui eu só mostrei os clientes na tela e aí fechei todo mundo tá lógico a JPQL é bem mais complexa que isso a gente vai ter um material só sobre isso mais pra frente porque vai ter situações em que você vai precisar disso pra fazer algumas consultas bem malucas tá mesmo com Spring não dá pra fugir de fazer consultas com JPQL aqui essa consulta que eu fiz ela podia ser quebrada em duas etapas tá quando eu crio a Carry o que ela me devolve é um objeto do tipo Type de Carry então quando eu vim aqui falei oh Entity Manager cria uma Carry pra mim essa operação de criar Carry te devolve um objeto do tipo Type de Carry ou seja uma Carry é uma consulta tipada por que que é tipada porque eu já sei a resposta que vai vir eu já falei pra ele que vai vir cliente tá uma vez que você tem a Carry aí você pode executar ela que é o que eu coloquei tudo junto aqui já executei a consulta que esse método devolveu aqui não aqui eu separei uma parte é criar a Carry e a outra é você executar a Carry tá observa lá o from cliente lembra que não é uma consulta SQL numa tabela e sim uma consulta JPQL na classe de tipo cliente é algo como do tipo me traga os objetos da classe cliente tá essa consulta é diferente from client where sex igual a m você fala não professor você está de sacanagem comigo isso aqui é SQL parece mas não é SQL cliente com C maiúsculo sexo é o nome do atributo da classe cliente tá não é eu não estou pensando em tabela quando eu faço JPQL eu estou pensando nas classes cuidado que isso aqui pode quebrar a gente tá é na classe me traz todos os clientes aonde o atributo sexo é igual a m ele vai fazer isso virar SQL vai executar e vai te trazer uma vai criar a type de carry quando você executar ele vai te trazer uma lista de clientes certo vai ter um material só sobre JPQL não se preocupe vai ficar bem pior do que tá o rollback caso o programa perceba que um problema durante uma transação aconteceu você pode fazer um rollback então durante a transação lá aqui imagina que eu tô fazendo várias coisas nessa transação e de repente dá um pau no programa mas tudo bem você consegue rodar ou então pega a transação e faz um rollback tudo que tinha sido feito durante a transação vai ser desfeito do banco é como se nada tivesse acontecido desde que você faça um rollback tá por exemplo de repente no meio das operações deu uma exceção e aí caiu no seu trycat lá mas no cat você pode fazer um rollback e desfazer tudo vamos ver os relacionamentos que a gente pode ter entre as classes a gente vai começar com um relacionamento de um pra um por quê? dificilmente o seu sistema vai ser feito de classes isoladas tá as classes normalmente elas tem que ter relacionamentos entre elas e aí esses relacionamentos eles precisam ser mapeados senão a JPA não consegue fazer as ligações entre as classes ou seja entre as tabelas no banco depois e aí esses esses relacionamentos eles podem ser de um pra um de muitos pra um de um pra muitos de muitos pra muitos e eles podem ser unidirecional ou bidirecional então vamos começar com um pra um exemplos vocês vão ver que os exemplos não são muito bons que na hora de fazer o material é difícil lembrar de algum exemplo do mundo real pra fazer mas aqui até que não é tão ruim imagina que o empregado ele tem uma vaga de estacionamento por algum motivo no meu sistema a vaga fica numa outra tabela aqui tá uma outra classe desculpa então imagina que eu tenho uma classe empregado e o empregado tem uma vaga então ó um empregado tem uma vaga a vaga é de um empregado pela seta você sabe que a classe empregado conhece a vaga agora a vaga não sabe de qual empregado ela pra qual empregado ela pertence por isso que é unidirecional desse sentido tem um relacionamento daqui pra lá não e é um pra um como é que eu faço esse mapeamento a ideia é a seguinte como é que eu começo qual que é o lado mais fácil de mapear o lado mais fácil é o lado que não tem relacionamento por exemplo a vaga não tem relacionamento com ninguém então começa pela vaga tá como ela não tem relacionamento ela é o mapeamento básico que é aquilo que a gente viu lá no cliente eu tenho que ter um equals e um hash code tenho que implementar serializable tenho que ter um consultor padrão e aí a gente vai e coloca as anotações de mapeamento vai ser uma entidade vai ficar numa tabela chamada vaga com v minúsculo o código da vaga é o identificador e nesse exemplo eu estou usando como generation type identidade por exemplo como se fosse um banco mais que ele a vaga tem código e tem número nesse exemplo no número eu não preciso falar nada tá ele vai pegar uma coluna no banco com o chamado número perfeito tá feito o mapeamento tá vaga a vaga tá pronta por isso que eu falo começa por ela que é fácil é básico é sempre a mesma coisa nunca muda e o empregado aí o empregado muda por quê? além do empregado ser uma entidade e ter tudo aquilo que eu falei equals hash code implementar serializable com o setor padrão é uma entidade é uma entidade que fica na tabela empregado com em minúsculo o código é o identificador e é gerado automaticamente pelo banco o empregado tem código nome e vaga é aqui que está a parte esquisita do negócio um empregado conhece a vaga dele então existe uma referência da classe vaga dentro do empregado essa referência que permite a gente vir de um objeto empregado e chegar na vaga dele é isso que eu guardo aqui cuidado tem um pessoal que trabalha muito com banco relacional e o cara tenta guardar o código da vaga dentro do empregado não cara você está pensando em termos de banco de dados banco de dados é que você pega o código de uma tabela e guarda como chave estrangeira na outra orientação objeto a gente guarda objeto põe isso na cabeça pelo amor de Deus o objeto a classe empregado tem uma referência da vaga dentro dele é aqui que é o problema porque eu tenho que mapear essa vaga na hora de fazer salvar o empregado como é que vai fazer a ligação com a vaga aqui eu estou usando uma anotação para representar o relacionamento um para um arroba one to one você tem que ler isso aqui assim é um empregado para uma vaga que é justamente o que eu quero aqui é um empregado para uma vaga coloquei essa anotação o que acontece se eu tentar rodar um sistema colocando a vaga e colocando o empregado desse jeito o JPA ele espera encontrar no banco as duas tabelas empregado e a vaga a vaga é o tranquilo código e número e o empregado o empregado tem código nome e a vaga aqui o que ele fez código nome e aí automaticamente ele vai pegar esse código da vaga e vai trazer para cá como chave estrangeira como eu não falei nada o padrão mais para frente eu falo isso do nome dessa coluna que o JPA espera encontrar é o nome da entidade a entidade é vaga então aqui vaga underline o nome da chave primária que é código então ficou vaga código se o seu banco tiver feito desse jeito isso aqui está certo vai rodar ele vai conseguir salvar buscar e fazer todas as operações normalmente certo você também pode obrigar que a entidade referenciada exista antes de você persistir um objeto usando o atributo optional da anotação one to one do jeito que eu falei do jeito que está aqui eu não falei nada então se eu salvar um empregado que não tem vaga o que o JPA faz o JPA vai botar nulo aqui nessa coluna como eu não falei nada ele pode fazer isso agora eu não quero que isso aconteça o que você pode fazer na hora de fazer o relacionamento one to one você fala para ele optional igual a false não é opcional tem que ter uma vaga aqui dentro se você tentar salvar o empregado sem vaga colocando isso aqui vai dar erro ele não vai deixar você primeiro vai ter que botar uma vaga aqui dentro para depois tentar salvar o empregado no banco então depende do que você quer que aconteça no seu sistema outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com relação ao cascade por padrão as operações que são executadas no empregado não vão ser cascateadas para vaga então se eu tiver lá o empregado e lá dentro tiver uma vaga só com isso aqui por padrão o que eu faço no empregado não afeta a vaga eu teria que no meu programa salvar uma vaga anteriormente deixar ela sob o controle da JPA ou seja ou é após a inserção ou depois que eu fiz uma busca e então colocar ela no empregado para então salvar ele no banco se não existe a vaga no banco eu vou ter que criar o empregado criar a vaga botar essa vaga no empregado e aí eu quero salvar as duas coisas mas como eu não coloquei o cascade eu não falei nada por padrão eu não posso só salvar o empregado se eu tentasse salvar só o empregado essa vaga não ia dar certo o JPA ia dar erro porque a vaga não existia não estava sob o controle dele agora não se você vai salva a vaga opa esse objeto agora está gerenciado agora salva o empregado opa aí ele sabe ligar com a vaga aqui vai dar certo eu teria que salvar a vaga primeiro deixar ela sob o controle da JPA então colocar no empregado e salvar no banco de dados eu posso mudar esse padrão então se eu não falo nada não tem cascade mas eu posso ir lá na anotação e falar qual é o cascade que eu quero e eu posso usar vários tipos eu posso botar all, persist, merge remove, detach e refresh all é tudo tudo que você fizer na classe empregado aplica na vaga então se eu inserir empregado insere a vaga se eu alterar empregado altera a vaga se eu remover o empregado remove a vaga olha o perigo você põe persist não só quando eu salvar o empregado eu quero que você salve a vaga tá o merge o remove detach e o refresh beleza aqui eu falei olha o cascade é para tudo esse é um risco tá então o type all aqui faz com que as operações aplicadas também sejam feitas na vaga tá então quando eu salvar a empregada a vaga também vai ser salva vamos ver o exemplo acho que no exemplo aqui é vamos lá nesse exemplo está mais completo é o empregado é uma entidade tá lá a vaga um para um cascade quando eu persistir e quando eu fizer merge eu quero que você faça a mesma coisa na vaga nesse caso eu posso repetir aquele código se eu coloquei persistir merge no empregado nesse relacionamento agora eu posso fazer o que eu podia salvar só o empregado vai dar certo eu criei um objeto novo empregado criei uma vaga nova botei a vaga no empregado e mandei salvar o empregado vai salvar as duas coisas porque eu falei para ele olha quando você fizer um persistir do empregado faz o persistir da vaga então ele vai inserir essa vaga no banco para mim e aí vai inserir o empregado também então é um tipo do controle tem que tomar cuidado tem que pensar um pouco o que você quer que aconteça no sistema tá se você está criando a vaga aqui talvez fosse mais interessante deixar assim já deixa o persistir lá no cascade que te facilita a vida você não vai estar precisando fazer o persistir da vaga vai fazer só do empregado tá agora se essa vaga você nunca cria você só busca ela se você só busca aí não faz sentido deixar o cascade você vai estar buscando mesmo já vai estar gerenciado você pode botar no empregado e aí fazer o persistir cuidado com o cascade na hora de remover esse é o perigo porque se você vai lá e fala remove o empregado para mim se o cascade for tudo ou remove ele apaga a vaga cara ele não quer nem saber e às vezes não é isso que você quer você não quer perder a vaga então cuidado tem que pensar não é só sair jogando as coisas não que vai dar problema o que mais eu falei para vocês que a coluna que vai ser gerada na tabela por padrão tem o nome da classe referenciada seguida de underline e o nome da chave primária então se você coloca lá vaga no empregado lá no banco ele espera encontrar a coluna vaga código pô eu não quero com esse nome o que você pode fazer você pode usar uma outra anotação que é essa anotação arroba join column e lá nessa anotação você pode dizer qual é o nome da coluna você quer que fique o relacionamento e aí você pode mudar para por exemplo código vaga é o mesmo relacionamento só que agora ao invés de usar o nome padrão ele vai usar o nome que você quer e aí no banco ele vai esperar que encontre isso aqui lá código da vaga normalmente é assim que a gente faz a gente dá o nome que a gente quer para não deixar o nome padrão que normalmente o nome padrão é esquisito e aí juntando tudo todo o mapeamento do empregado toda a parte que torna ele uma entidade mais o mapeamento da vaga do empregado one to one com cascades e com join call e aí eu fiz alguns testes só para vocês verem o que acontece na saída só para vocês ver como é que é bacana mesmo esquema de sempre cria lá a factory ligada na persistence unit usa a factory para criar o entity manager e aí o que eu fiz no programa criei o empregado então eu criei o empregado criei uma vaga botei a vaga no empregado comecei uma transação mandei salvar o empregado e aí fiz um commit fechei todo mundo o que aconteceu no banco quando eu fiz isso aqui isso lembrando que tem um cascade na vaga lá no log você consegue ver os inserts que ele fez ele fez o insert na vaga inserindo o valor do número depois ele foi lá e fez o insert no empregado do nome do código da vaga com aqueles valores que ele pegou dessa inserção da vaga e do nome que eu botei no empregado então ele gera esse SQL pra mim ele executa isso aqui pra mim eu não preciso fazer isso no meu programa e se eu mandar buscar o empregado de novo vai lá e busca pra mim o empregado com código 1 e aí mostra na tela o que ele gerou pra mim lá na saída ele fez esse select olha aí eu teria que ter escrito isso aqui na mão o JPA faz pra você ele já fez um select dos dados do empregado dos dados da vaga from empregado já fez um left alter join com a vaga já ligando o código da vaga com a chave estrangeira do empregado com a condição do código do empregado ser igual ao valor 1 que eu pedi ele gerou isso aqui e rodou pra mim e dá o empregado prontinho e aí eu vou lá e jogo na tela e se fosse um relacionamento de um pra um só que agora é um relacionamento bidirecional o exemplo é terrível você não vai ter um sistema com uma classe marido e uma classe esposa eu fiz assim porque encaixa no problema que eu quero mostrar a ideia é que o marido tem uma esposa a esposa tem um marido e os dois conhecem o outro objeto então o objeto o marido conhece a esposa dele e o objeto a esposa conhece o marido dela quando é bidirecional geralmente a gente não precisa pôr seta podia ser só uma linha aqui e pra ele tá correto em termos de diagrama aí você para o bidirecional eu não sei fazer mas eu acabei de fazer um unidirecional eu só fui lá na classe empregada e chuchei um anto um an com relação a vaga se a gente tentasse fazer desse jeito vamos ver o que vai acontecer então o cara fez o seguinte ele foi na classe marido é uma entidade normalmente o marido conhece a esposa então dentro da classe marido tem uma referência para um objeto esposa dele aí ele foi lá e botou one to one join column eu quero que o nome da coluna dentro do marido seja código da esposa para guardar a chave da esposa beleza está igualzinho o que a gente fez no empregado e aí ele foi lá na classe esposa que também é uma entidade e a esposa tem um marido está lá private marido marido one to one join column código marido ou seja na tabela esposa a coluna que vai guardar a chave do marido é o código marido aí eu simplesmente peguei o que a gente tinha feito no empregado e botei nas duas classes porque na minha cabeça faz sentido que isso vai funcionar só que não funciona porque o JPA se você faz o relacionamento dos dois ele vai botar a chave nos dois e aí ele colocou a chave estrangeira da esposa no marido e a chave estrangeira do marido na esposa aí você olha isso aqui e você fala mas peraí o meu sentido de aranha do DBA aqui tá disparou cara que diabo é isso aqui um pra um com duas ligações isso aqui tá esquisito e tá realmente não é assim que a gente faz o mapeamento de um pra um você não põe chave estrangeira nos dois tá mas eu fui lá e testei eu fiz o banco desse jeito que é o que ele esperava e fui rodar pra ver o que acontecia tá lá ó criei um marido fui lá e criei um objeto esposa já liguei a esposa no objeto marido então a esposa sabe quem é o marido e aí o marido eu avisei quem que é a esposa fiz um set esposa porque eu tenho que fazer as ligações né se um objeto tem que conhecer o outro se a esposa tem a referência do marido e o marido tem a referência da esposa tem que ter objeto dentro das duas coisas os dois tem que ter a referência beleza comecei a transação salvei o marido salvei a esposa fichei a transação o que aconteceu no banco essa maravilha aqui ele foi lá e fez um insert no marido aí ele foi lá e fez um insert na esposa e aí ele fez um update do marido setando o código da esposa e o nome dela por algum motivo também aonde o código era igual a alguma coisa por quê? não dá pra inserir de uma vez pensa bem quando ele insere o marido ele ainda não sabe qual é a esposa então primeiro ele inseriu o marido código e nome depois ele inseriu a esposa código, nome e código e não importa se você inverter você tentar salvar a esposa primeiro e o marido depois só vai mudar a sequência das chamadas que ele faz aqui não satisfeito eu fui lá e fiz um find busca o marido com código 1 aí mostra o marido depois mostra a esposa do marido olha que coisa maravilhosa se o desenhinho não te assustou isso aqui deveria assustar cara ele fez um select de marido olha isso ele pegou os dados do marido pegou os dados da esposa e aí repetiu os dados do marido como assim cara? repetiu from marido legal left outer join esposa e aí tudo bem left outer join marido como assim? como é que você faz um select marido left outer join esposa left outer join marido o que é isso isso aqui deveria disparar com força na sua cabeça não alguma coisa não está certa e não está certo o mapeamento não está certo não é assim que a gente faz ligação de um para um entre duas tabelas então eu não posso simplesmente jogar one to one one to one e achar que vai dar certo então presta atenção na hora de fazer os mapeamentos a maneira correta de fazer esse relacionamento é evitando que as duas tabelas tivessem chaves estrangeiras uma para outra para isso existe um atributo do JPA que é o mapped by que a gente coloca lá na anotação do relacionamento ele tem que ser colocado no lado que não é o dono do relacionamento a ideia aqui é o seguinte você vai no marido e faz normalmente o mapeamento one to one join column código da esposa legal só que quando você chega na esposa você faz olha esse cara também é one to one mas já foi mapeado lá no atributo esposa da classe marido esse mapped by aqui é justamente para isso JPA pelo amor de Deus esse relacionamento já está mapeado nesse atributo esposa da classe marido como assim olha esse atributo esposa já não tem um mapeamento feito aqui lá na classe marido é isso que está falando aqui já está mapeado não precisa pegar a chave estrangeira do marido e botar na esposa o marido já está com o mapeamento ele já consegue chegar na esposa a partir daqui esse é o jeito correto tá e aí o que ele espera que esteja no banco o que a gente deveria fazer no banco desde o início duas tabelas aqui ele pegou o código da esposa trouxe para cá como chave estrangeira está feito qualquer lado aqui você consegue chegar no outro a partir da esposa com o código usando como chave estrangeira você chega no marido a partir do marido com o código da esposa você chega na esposa e direcional não tem chave estrangeira nos dois aí eu fui testar mesmo esquema cria o marido cria a esposa já liga a esposa no marido depois liga o marido na esposa e direcional os dois tem que ter referência um para o outro começa a transação salvei a esposa salvei o marido fechei a transação está lá dois insertos ele inseriu a esposa quando ele insere a esposa ele consegue o código dela e aí ele insere o marido já com a chave estrangeira que ele conseguiu na hora de inserir a esposa fechou a inserção perfeito é o que a gente teria que fazer em qualquer sistema orientado aí qualquer sistema com banco relacional aí eu testei a busca tá e se eu buscar o marido com código 1 e aí mostrar o marido e mostrar a esposa do marido ele foi lá e fez a busca busca select todos os dados do marido os dados da esposa from marido fazendo um left outer join com a esposa já ligando o código da esposa com a chave estrangeira que está no marido com aquele código que eu pedi perfeito vai fazer um select para a gente vai trazer os dados do marido e da esposa aqui eu inverti eu busquei a esposa com o código 1 mostrei a esposa e mostrei o marido da esposa só mudou a sequência com que ele fez as coisas e as tabelas que ele usou no left outer join aqui perfeito ele já faz esse select roda para você e te traz os objetos prontos essa esposa que eu busquei aqui ele já veio com o marido está vendo que ele já buscou os dados do marido já está lá dentro eu posso mostrar que vai sair o marido aqui também quando eu busquei quando eu busquei esse marido esse objeto já tem uma esposa lá dentro o JPA já buscou ele para mim vamos ver o relacionamento de um para muitos e de muitos para um vamos começar com um para muitos no caso unidirecional como assim professor olha a pessoa vai ter vários contatos asterisco é muitos então a pessoa tem muitos contatos o contato é sempre de uma pessoa só que é unidirecional porque a pessoa conhece os contatos dela mas o contato não sabe a que pessoa ele pertence vamos lá eu falei para vocês como é que eu começo professor começa do lado fácil o lado fácil é o contato o contato como ele não tem relacionamento com ninguém ele é uma entidade simples está lá o ente o table id generated value é uma entidade normal não tem segredo na hora de fazer o mapeamento é repetição total isso aqui mas agora na hora de fazer a pessoa opa a classe pessoa ela é uma entidade também tem todas as anotações que a gente precisa colocar só que uma pessoa tem que ter os contatos dela aqui eu já montei um set de contato porque que eu não usei um list com a relist porque list com a relist pode dar problema mais lá pra frente o list ele aceita objeto nulo o list aceita objeto repetido o set não o set não pode inserir vazio o set não pode inserir repetido isso facilita algumas operações que o JPA faz e aí você evita alguns erros que normalmente aconteceriam tá não que não possa usar o list ou a relist só que você pode correr o risco de ter que arrumar algumas coisas lá depois pra frente o importante é que a pessoa tenha uma coleção de contatos aqui dentro tá como é que eu faço o mapeamento dessa coleção bom é um pra muitos uma pessoa pra muitos contatos esse é o relacionamento tá uma pessoa pra muitos contatos o que que acontece no banco se eu só jogar isso ele vai esperar encontrar isso aqui lá no banco separa olha espera aí é um pra muitos e tá em três tabelas normalmente isso aí daria duas tabelas correto tem coisa errada aqui geralmente essa tabela do meio aqui ela aparece quando o relacionamento é de muitos pra muitos muitos pra muitos tem que ter uma tabela de ligação entre as outras duas aqui não mas se você só joga lá pra ele one to many é isso que ele vai fazer tem uma tabela aqui pessoa contato aqui ele colocou pessoa código que é o nome da classe com o nome da chave e a outra chave estrangeira ele botou o nome da coleção que é contatos e o nome da chave que é código horroroso né os nomes aqui mas é isso que ele fez ou ele espera encontrar o que a gente pode fazer pra dar uma melhorada nessas coisas aí eu não quero que ele use esses nomes malucos aqui você pode fazer tem uma outra anotação que é essa anotação arroba joint table aqui eu tomei que configurando a tabela de ligação eu quero que o nome da tabela de ligação seja pessoa contato tudo bem pessoa contato já estava até que não vai influenciar nada as colunas de join eu quero que uma delas chame código pessoa e eu que faz o inverso aqui atrás do contato pra cá eu quero que ela chame código do contato eu só fiz essa anotação maluca aqui pra poder mudar esses nomes pra que fique desse jeito virou código pessoa código contato mas eu ainda continuo com esse problema dessa tabela aqui no meio tá então com esse joint table a gente consegue definir o nome da tabela de join com os atributos join columns e inverse join columns a gente vai definir os nomes das colunas que vão receber as chaves das duas tabelas aí eu testei nossa eu gosto de sofrer eu fui lá no programa e fiz criei uma pessoa é a grossbuilder eu criei dois contatos pra grossbuilder o e-mail dela e o telefone dela c1 e c2 tem que botar esses contatos na pessoa então imagina que tem um metro lá que pega um contato e põe naquela coleção aqui botei os dois contatos na pessoa aí eu fui salvar comecei a transação como esses contatos são novos eu salvei os contatos primeiro c1 e c2 aí eu fui lá e salvei a pessoa fechei a transação o que ele fez isso aqui cara que diabo é isso ele fez a inserção dos dois contatos legal eu pedi beleza aí eu falei agora insere a pessoa ele foi lá e inseriu só que como ele está trabalhando com três tabelas ele botou dois contatos aqui e botou uma pessoa aqui e não tem relação entre eles ainda então ele precisa mexer nessa tabela do meio aí ele foi lá e fez dois inserts na tabela do meio justamente para fazer as ligações dessa pessoa com os dois contatos dela horroroso demais da conta mas eu ainda fui lá e fiz uma busca busca a pessoa de código 1 e mostra ela o que aconteceu o que a JPA faz ele fez o select from pessoa onde pessoa recebe o código ele só pegou os dados da pessoa por padrão então se você manda buscar a pessoa de código 1 isso aqui é o que ele ia rodar o problema é que o meu programa quando eu mostrei o p lá no meu toString eu falo para ele mostrar essa coleção aqui no toString mostra os contatos também então quando eu peço para mostrar uma pessoa ele estou pedindo para mostrar os contatos se você fez isso nesse programa o que acontece ele foi buscar os contatos junto tá por conta do meu toString isso que eu falei para vocês não mostra a coleção no toString porque ele vai lá e busca ele fez um outro select de contato prom pessoa contatos fazendo inner join com a tabela contato para pegar justamente as informações de código de contato da pessoa por causa do toString olha o problema era para ter buscado só a pessoa e ele pegou os contatos também e aí qual que é o problema disso professor e se eu inverter aqui eu busquei a pessoa mandei mostrar depois eu fechei o EntityManager então o que aconteceu ele buscou a pessoa quando eu mostrei a pessoa na tela o JPA percebeu que os contatos dela não estão aqui dentro não foi buscar ainda então ele fez um outro select só para pegar os contatos daquela pessoa agora e se eu buscar a pessoa fechar o EntityManager e aí tentar mostrar a pessoa o que vai acontecer pau vai dar uma exceção linda que exceção é essa bem grande para você lembrar lazy initialization exception qual que é o erro professor quando eu mando buscar a pessoa ele só pega os dados da pessoa ele não pegou os contatos e aí quando eu fechei o EntityManager e tentei mostrar a pessoa aqui esse meu mostrar tentou acessar o contato o JPA viu opa não você não você não buscou os contatos exceção na cabeça certo olha aí você vai estar tem um pau no seu programa porque você mandou mostrar um objeto cara olha que maluquice vai acontecer vocês vão é vai só esperar lembra se apareceu um lazy initialization exception é porque você está tentando acessar uma referência de um objeto que não foi buscada do banco ainda no caso aqui o erro foi porque eu tentei mostrar os contatos no toString tem situação em que como o EntityManager está aberto o JPA vai lá e faz uma consulta que você não pediu muito louco isso aqui agora se você fechou o EntityManager e tenta acessar uma tabela para fazer o mapeamento mas também podemos usar uma estratégia com chave estrangeira que é o jeito correto e aí como é que faz vamos lá pessoa é uma entidade do mesmo jeito tem a coleção de contatos aqui dentro o AntioMan isso não mudou só que ao invés de falar JoinTable eu vou pôr JoinColumn eu quero que você coloque uma coluna na pessoa chamada código da pessoa na pessoa não né eu quero que você crie uma coluna no contato chamado código da pessoa para fazer a ligação do contato com a pessoa e aí ele vai esperar o banco do jeito que a gente deveria ter feito se a pessoa tem vários contatos a gente pega a chave do contato e põe ela como chave estrangeira no contato uma pessoa pode ter vários contatos esse é o jeito certo de fazer o mapeamento no banco e eu já escolhi o nome da coluna código e pessoa já sai certinho esse é o correto gente e aí eu testei criei uma pessoa criei dois contatos botei os contatos na pessoa mandei salvar a pessoa primeiro por que? é ele que não tem relação com o contato eu mando salvar ele primeiro para pegar o código dele e aí eu salvo os dois contatos e fecho a transação o que aconteceu na saída? ele fez três inserts e dois updates até hoje está até em amarelo aqui eu não sei por que que ele faz esses dois updates ainda vou parar e descobrir um dia mas não agora ó ele inseriu a pessoa legal quando ele insere a pessoa ele consegue o código dela certo? aí ele foi e inseriu dois contatos só que na hora que ele inseriu os contatos ao invés dele já inserir o contato com o valor e pegando esse código e já colocando aqui não ele só colocou o valor aí ele veio e fez os dois updates no contato fazendo a ligação na chave estrangeira por que que ele faz isso e eu ainda não parei para entender mas aqui eu não consegui descobrir um jeito de evitar esses dois updates depois eu tinha que testar se eu tivesse de repente salva a pessoa primeiro depois insere os contatos não não é isso não é não sei qualquer dia desse eu paro e descubro tá mas esse é o jeito certo beleza e aí eu fiz ele fez uma busca busca a pessoa e aí mostra o Entity Manager está aberto então está lá ele fez o select primeiro que era esse aqui busca a pessoa então ele foi lá no banco e fez um select da pessoa e aí como no meu toString eu também mostrava os contatos quando ele chegou aqui e mandou mostrar a pessoa ele gerou uma segunda consulta e aí nessa segunda consulta o que eu achei esquisito é que ele pega duas vezes o código pra que que ele pegou esse código duas vezes cara e se for muitos pra um unidirecional aqui é o daqueles exemplos nossa professor não faz o menor sentido imagina assim eu tenho muitas tarefas pra um grupo a tarefa sabe o grupo mas o grupo não sabe as tarefas não faz sentido em termos de sistema eu fiz assim só pra gente conseguir ver como é que faria o mapeamento mas o exemplo em si não faz sentido nenhum mesmo esquema qual que é o lado fácil é o grupo o grupo não tem relacionamento com ninguém ele é uma entidade normal do JPA beleza tá lá mapeei normalmente aí eu vou fazer a tarefa a tarefa sabe qual é o grupo olha a seta as tarefas sabem o grupo que elas pertencem as tarefas sabem o grupo que elas pertencem então tá lá o grupo dentro da tarefa many to one muitas tarefas pra um grupo lembra lê desse jeito many tarefas to one group sempre assim a primeira parte é da classe que tem isso lá dentro to alguma coisa que é o do relacionamento dentro da classe e aqui eu já coloquei join column com o nome e código do grupo esse many to one indica muitos objetos da classe atual pra um objeto da outra classe a coluna que vai ser gerada na classe do muitos por padrão ela teria o nome da classe do um seguido de um underline e o nome da chave primária do um então por padrão se eu não falasse nada a coluna ia virar grupo código isso pode ser alterado com a anotação join column que é o que eu fiz aqui eu não quero que fique grupo código eu quero que fique código do grupo aí eu botei essa anotação o banco é o que a gente espera o lado do um que ele pegou a chave do código e trouxe pra cá como chave estrangeira dentro da tarefa e aí eu testei eu criei o grupo duas tarefas as tarefas são desse grupo então as tarefas já sabem a que grupo elas pertencem comecei a transação salvei o grupo salvei as tarefas três inserts inseri o grupo depois inseri as duas tarefas já ligando com o grupo porque ele pegou o código da primeira inserção perfeito mandei buscar busca uma tarefa peguei a primeira tarefa e aí mostrei a tarefa na tela o que ele fez ele já fez um select pegando os dados de tarefa e já pegando os dados de grupo já fez um left alter join tarefa com o grupo pra pegar a tarefa daquele código aí a gente começa a dar as dúvidas porque que aqui ele já buscou o grupo e no exemplo anterior ele só pegou a pessoa isso é padrão do JPA a gente vai falar sobre isso quando chegar aqui no material do easer e eager loading tá mas é bom que você já fica vendo que não é uma coisa normal tem hora que ele pega do outro tem hora que ele não pega do outro tá e se for um pra muitos só que agora bidirecional então um cliente pode ter vários pedidos e o pedido é sempre de um cliente mas o cliente sabe os pedidos o pedido sabe o cliente então vamos lá aqui não tem um lado fácil os dois lados tem relacionamento com alguma outra coisa escolhe um aqui eu comecei pelo cliente então o cliente fiz todo o mapeamento normal dele e o cliente tem os pedidos tem que ter uma coleção de pedidos dentro do cliente aí eu falei anotei um pra muitos um cliente pra muitos pedidos que é exatamente o que tá aqui aí eu fui lá no pedido fiz o mapeamento dentro do pedido e o pedido tem que saber o cliente dele então eu botei um cliente dentro do pedido bom aqui é o contrário do outro se aqui era um pra muitos aqui é muitos pra um muitos pedidos pra um cliente aí você já para e lembra daquele primeiro exemplo bidirecional que a gente viu bom mas se você põe o relacionamento dos dois lados não vai dar problema não professor vai olha aqui que é isso que ele fez cara ele criou o pedido ele criou o cliente e aí ele botou uma tabela no meio que é pra ligar o pedido com o cliente mas ele também ligou o cliente com o pedido direto tosco cara se você pegar um diagrama e ver um negócio desse pode parar freia tudo não faz sentido isso aqui cara você tem a ligação direta pra que que você tem uma tabela pra fazer o relacionamento você tem a tabela de relacionamento pra que que você tem a ligação direta as duas coisas não tem que estar errado isso aqui tá então vamos arrumar eu vou fazer o seguinte o pedido tem um cliente muitos pra um a coluna eu quero que seja código do cliente tudo bem muitos pedidos pra um cliente se eu fizer só isso aqui o problema continua eu só mudei o nome da coluna aqui a coluna se você olhar cliente código pedidos código pô eu não quero isso tá aí ele mudou o correto é o seguinte ó na hora de fazer o cliente eu aviso olha é um relacionamento de um pra muitos é um cliente pra muitos pedidos só que já foi mapeado lá no atributo cliente da classe pedido ou seja já tem esse mapeamento aqui nessa classe ó eu já expliquei pra ele como é que é feito é muitos pedidos pra um cliente com essa coluna pra fazer a ligação então aqui eu não preciso deixar ele fazer o mapeamento de novo eu só aviso pra ele olha é um pra muitos mas já tá mapeado nesse atributo dessa classe aqui tá o que que ele vai fazer no banco isso aqui tá ó cliente pedido ele pegou o código do cliente trouxe pra cá como chave estrangeira a maioria dos casos é sempre assim gente um pra um não importa se é unidirecional ou bidirecional ou aqui no caso um pra muitos e bidirecional esse é o jeito certo aí eu testei criei um cliente criei dois pedidos os dois pedidos são do mesmo cliente e aí eu botei os pedidos no cliente tem que fazer as ligações lembra que é bidirecional o pedido tem que saber qual é o cliente dele e o cliente tem que saber quais são os pedidos dele aí fui lá e salvei salvei o cliente salvei os dois pedidos ele fez três inserts perfeito inseri o cliente depois inseri os dois pedidos do cliente já ligando com o código na chave estrangeira aqui mandei buscar busca um cliente de código 1 e mostra na tela aí vem o mesmo problema de antes se fosse só buscar o cliente ele fez esse select aqui busca os dados do cliente from client quando o código é tal ele não traz os pedidos por padrão agora como eu vim aqui em sequência e mostrei e nesse meu toString do cliente eu mostro os pedidos dele o JPA foi lá e fez um outro select para pegar os pedidos daquele cliente ele fez isso sem eu pedir por causa do toString olha que loucura aí eu testei a busca só que agora eu fechei o EntityManager antes de mostrar o que vai acontecer leis initialization exception na cabeça por que essa parte é a busca que ele faz aqui em cima ele só pega os dados do cliente fecha o EntityManager quando eu mostro o cliente e eu tento acessar os pedidos dele o JPA grita não peraí eu não busquei os pedidos desse cliente e eu não posso buscar porque você fechou o EntityManager e aí dá a exceção lembrar deu essa exceção você está acessando alguma coisa de um objeto e essa informação que você está acessando não foi buscada no banco ainda tem que ver o que você fez de errado muitos para muitos primeiro unidirecional então vamos pensar assim um livro tem vários autores o autor pode ser autor de vários livros nesse exemplo o livro sabe os autores dele mas o autor não sabe os livros eu falei não pensa muito em termos de se faz sentido acontecer as coisas eu bolei isso aqui só para a gente ver os relacionamentos acontecendo bom mapeamento tem um lado que é mais fácil aqui? tem como o autor não sabe dos livros ele é uma entidade simples é só você fazer o mapeamento basicão dela e é de sempre isso aqui sempre vai ser assim beleza? e do lado do livro bom aí já complica porque um livro tem vários autores então tem que ter uma coleção de autores aqui dentro e aí você tem que fazer o mapeamento aí você vai lá e coloca muitos livros para muitos autores é exatamente o que está aqui muitos livros para muitos autores many to many o nome padrão da tabela de relacionamento ele vai ser formado pelo nome das duas tabelas separadas por um underline uma coluna vai receber o nome da classe separado do nome da coluna da chave por um underline e a outra vai receber o nome do atributo do lado do muitos separado do nome da coluna da chave separado por um underline estou falando o seguinte esses são os nomes que ele vai colocar aqui dentro aqui faz sentido ter essa tabela é muitos para muitos muitos livros para muitos autores tem que ter uma tabela para fazer a ligação tabela não classe isso aqui é classe aqui é o banco são duas coisas diferentes por padrão ele pegou o nome da classe com a chave livro código no outro ele pega o nome do atributo que tem a coleção que é autores e o nome da chave código não quer esses nomes você pode alterar esse padrão usando a anotação arroba join table então de novo many to many join table o nome da tabela de ligação eu quero que seja livro autor quais colunas olha o join column que vai pegar a chave do livro eu quero que chame código livro o inverso join column é o que vai pegar a chave do autor eu quero que chame código do autor e aí ele vai fazer com os nomes um pouquinho melhor para a gente trabalhar aqui código do livro pegando daqui código do autor pegando de lá aí eu testei e aí o teste é o mais bonito de todos ai meu Deus vamos lá eu criei três autores a Grosbilda o Estrobilo o Baldo e o Zirgon o Baldo eu criei três livros e aí eu tenho que fazer as ligações entre todo mundo aqui aí eu peguei o seguinte o primeiro livro tem três autores que é o primeiro o segundo e o terceiro o segundo livro só tem o primeiro autor o terceiro livro tem o segundo autor e o terceiro autor então até aqui eu liguei livros com autores só que é bidirecional ou não aqui não é unidirecional acabou eu não preciso ligar o autor com os livros o autor não sabe os livros então é só essas ligações mesmo aí eu vou salvar todo mundo bom salvei os três livros depois salvei os três autores o que ele fez no banco ele inseriu os três autores numa tabela aí ele foi lá e inseriu os três livros na outra só que agora ele tem que fazer o relacionamento entre o autor entre o livro e o autor dele então ele fez seis inserts que são as seis ligações que tem no código aqui ele foi lá e fez os seis inserts na tabela do meio para fazer a ligação entre as chaves entre os elementos das outras duas tabelas aí eu testei fazer uma leitura busca para mim um livro com código 1 e mostra esse livro depois o que ele fez ele fez dois selects tá esse segundo select que ele fez é por conta do meu toString de novo esqueci de botar a mensagem aqui no meio que foi por causa do toString mas ó no primeiro select quando eu peguei os dados de livro só buscou os dados na tabela do livro fechou quando eu fiz o toString chamei o toString aqui para mostrar o livro aqui aí ele fez o segundo select pega os autores fazendo a ligação porque tem que usar as duas tabelas para conseguir a informação então teve que fazer um left outer join desse cara com aquele para aquele livro específico e aí ele pegou os autores daquele livro que eu tinha escolhido anteriormente mas isso só funcionou porque o entity manager estava aberto quando eu fiz o toString agora se eu buscar o livro fechar o entity manager e tentar mostrar o que aconteceu leis initialization exception na cabeça porque o JPA percebeu que eu tentei acessar os autores de um livro que não buscou os autores ainda vai dar erro e se for muitos para muitos bidirecional professor aqui no caso o livro sabe os autores dele e cada autor sabe os livros dele não tem um lado mais fácil escolhe um eu comecei aqui pelo livro o livro tem que ter uma coleção de autores bom aí eu fui lá e falei olha many to many muitos livros para muitos autores a tabela que faz a ligação eu quero que chame livre autor as colunas uma vai receber o código do livro a outra vai receber o código do autor e aí eu parti para o autor e aí o autor é uma entidade tem uma coleção de livros dentro dele é many to many também há muitos autores para muitos livros só que aqui eu já fui esperto já falei para ele cara já está mapeado no atributo autores da classe livro ou seja esse atributo aqui do livro já fez todo o mapeamento correto já está configurado como é que você vai fazer essa ligação aqui não precisa repetir e é isso que ele vai montar continua tendo um relacionamento aqui muitos para muitos então tem que ter uma tabela para fazer a ligação mas eu já fiz direitinho já mudei inclusive os nomes corretos para ficar correto ali e aí fui testar esse que fica mais bonito ainda criei três autores criei três livros agora eu tenho que ligar todo mundo com todo mundo então primeiro livro tem três autores segundo livro tem um autor um terceiro livro tem autor dois autor três então eu liguei os livros com os autores deles agora eu tenho que ligar os autores com os livros deles então eu fui lá no autor um quem que o autor um é que quais são os livros do autor um é o L1 e o L2 então eu fui lá no autor um e botei o L1 e L2 quem são os livros do autor dois é o L1 e o L3 então eu fui lá e coloquei os dois também e quem são os livros do autor três é o L1 e o L3 eu fui lá e coloquei os dois no autor três que bagunça bidirecional muitos para muitos fica uma bagunça mesmo aí eu fui salvar todo mundo salvei os três autores salvei os três livros o JPA fez a mesma coisa do outro inseriu os três autores inseriu os três livros e aí foi e inseriu na tabela que faz a ligação as seis ligações que existem entre os autores e os livros deles mandei buscar nossa o que que eu fiz aqui é vamos lá eu busquei um livro do código 1 e aí mandei mostrar o livro só que aí eu quis mostrar mais informação eu falei o seguinte é por que que eu fiz isso num vetor tinha algum motivo para eu fazer isso não lembro agora mas quando eu busquei esse livro esse livro tem autores certo eu fiz o seguinte eu criei um vetor de autores em que tamanho eu peguei a quantidade de autores que tinha dentro desse livro e criei esse vetor tá e aí eu peguei os autores que é uma lista e transformei num vetor pra depois ir lá nesse vetor e mostrar o primeiro autor do livro e depois pegar os livros do primeiro autor gente do céu o aluno já começou a chorar lá no fundo olha eu só não sei porque que eu joguei no vetor foi só pra acessar desse jeito não é possível que esteja só isso podia ter pego direto da lista também não me lembro agora de cabeça porque que eu joguei num vetor gente mas ó vamos devagar quando eu busquei o livro o que aconteceu ele foi lá e fez a busca do livro isso buscou o livro L1 L1 é o que tinha código 1 vamos lembrar aqui ó L1 é o que tem código 1 porque é o primeiro livro que eu inseri aqui ó certo bom perfeito até aí na sequência eu mandei mostrar o livro quando eu mando mostrar o livro o meu mostrar do livro toString mostra os autores dele o que que o JPA faz quando ele encontra isso aqui ele gerou um segundo select busca os autores do livro daquele livro L1 e aí ele foi lá e buscou os autores A1, A2 e A3 que são os três autores do livro L1 e aí eu joguei na tela isso tá bom o que mais aqui quando eu vim aqui falei pra ele mostra os autores do livro 0 o autor eu não fiz mostrar livros dentro do TString tá ele não precisou fazer nada porque os autores já tinham sido buscados anteriormente quando eu fiz essa busca e pedi pra mostrar os livros o JPA já trouxe os autores então o autor já tava aqui dentro tá agora quando eu fui lá no primeiro autor e falei mostra os livros dele ele foi lá e fez um outro select cara porque agora ele tem que pegar é os livros do primeiro autor e aí ele fez select pra fazer isso tá como eu usei um set a ordem dos autores ela não foi mantida dentro do vetor então por exemplo o autor na posição 0 era o autor 2 o autor 2 tinha 2 livros o livro L1 que já tinha sido buscado mas o livro L2 não então a JPA foi lá e buscou os livros dele cara que horrível isso aqui e aí como o livro mostrava os autores ele fez um outro select cara pra pegar os autores dele o autor Strobilobaldo ele tinha 2 livros o L1 e o L3 o L1 ele já tinha buscado antes porque eu tinha pedido tá quando eu mostro os livros dele a JPA precisou buscar os autores do livro 3 que eram os autores A2 e A3 então olha que loucura o meu programa eu só pedi pra buscar livro um livro só de tá mostrando as coisas depois a JPA foi fazendo consulta 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 tá ah professor rodou o programa sim o programa rodou numa boa funcionou mas olha quantas consultas ele fez cara desde o comecinho ele fez uma pra pegar o livro depois ele fez essa aqui depois ele fez essa aqui depois ele foi lá e fez mais essa fez 4 consultas em termos de eficiência isso é terrível se você já sabia que tinha que mostrar os autores do livro e depois pegar os livros do autor você podia ter montado uma consulta que já fazia isso tudo ao invés de deixar o JPA desesperado e ir fechando os buracos que você esqueceu isso a gente vai tratar mais quando a gente for fazer os nossos sistemas lá vocês vão ver que tem situação que não compensa deixar o JPA funcionar sozinho é mais negócio você fazer a consulta usando o JPQL porque aí você garante que pelo menos a sua consulta vai ser eficiente você não vai deixar o JPA buscando um monte de coisa à toa vamos falar sobre o Lazy e o Eager Loading qual que é o problema vamos pensar aqui eu acho que não tem desenho a gente tem que só imaginar a bagunça imagine se ao buscar um cliente a JPA buscasse automaticamente os pedidos dele e aí para cada pedido ela buscasse automaticamente os itens desse pedido e aí para cada item buscasse automaticamente o produto daquele item tenta visualizar imagina que eu vou lá busco os dados do João no sistema aí ele pega os dados do João ele pega os pedidos do João e aí para cada pedido ele pega os itens do pedido e aí para cada item ele vai lá e pega o produto daquele item olha a quantidade de informação que o JPA trouxe para a memória eu só queria os dados do cliente de repente mas ele trouxe pedido item e produto ao mesmo tempo podia ser bem pior e se o produto soubesse os itens em que ele foi usado todos os itens de todos os pedidos de todos os clientes e os itens soubessem os seus pedidos e os pedidos soubessem os seus clientes cara você ia buscar o João e ia trazer o sistema inteiro para a memória o banco de dados inteiro ia estar carregado na memória por causa de uma consulta simples tá então não é assim que funciona o JPA ele foi pensado justamente não busca informação demais à toa porque você não sabe se o cara vai precisar e você pode acabar estourando a memória se fizer isso tá a gente consegue controlar esse comportamento da JPA definindo o tipo de carregamento ou inicialização tem dois tipos que a gente pode usar tem a inicialização tardia que é o lazy loading e tem a inicialização ansiosa que chama de eager eager loading lazy qual que é a ideia os dados devem ser trazidos para o objeto apenas quando eles forem necessários então o JPA não busca informação para você automático o JPA vai fazer uma consulta no banco caso você acesse esses dados então ele traz o objeto mas ele não traz todas as informações dele para você se você pedir para ver alguma coisa aí ele vai lá e busca no banco o problema é que ele só faz isso se o entity manager tiver ativo se não tiver lazy initialization exception na sua cabeça é daí que vem o problema que eu mostrei anteriormente para vocês já no caso do eager os dados devem ser trazidos para o objeto imediatamente então ele vai lá no banco e já busca sem você nem ter pedido qual que é o problema dele fazer isso pode ser que você nem use esses dados que ele trouxe isso tem um desperdício de processamento ele está buscando coisa no banco que você não vai nem usar e tem um padrão o JPA escolheu como é que funcionam as coisas então por exemplo o unto many ele vai fazer a busca do tipo lazy o lado do many ele não busca então se você tem um relacionamento que é um relacionamento com muitos de alguma outra coisa o muitos não é trazido automático do banco nem no one to many nem no many to many agora quando é many to one e one to one ou seja sempre que o relacionamento é para um para um objeto só aí ele usa eager ele já traz o lado do um sem você pedir aí o problema é às vezes você nem precisava trazer esse cara às vezes você não vai nem usar eles mas o banco foi lá o JPA foi lá e trouxe para você então esse é o padrão é por isso que naqueles exemplos que eu mostrei tinha a hora que o JPA e buscava só o livro mas por que ele trouxe só o livro e não trouxe os autores porque autores era mais de um autor era many autores então ele não traz os autores por padrão agora teve exemplo em que eu fiz a consulta e ele buscou a outra informação sem eu pedir é que se você for olhar no relacionamento era para um e aí quando o relacionamento é para um ele traz o lado do um sem você falar nada então isso é o que acontece por padrão e aí o padrão pode acabar causando problemas na sua aplicação por que? normalmente o que acontece é que o seu Entity Manager já está fechado e aí você está tentando acessar um atributo que é marcado com um lazy mas a JPA não pode trazer essas informações e aí lazy inicializa a exception na sua cabeça o outro problema pode ser em termos de eficiência a gente pode precisar alterar a consulta para o banco para evitar que a JPA fique fazendo diversos acessos no banco para buscar esses dados que é o que aconteceu naquele último exemplo que eu mostrei ele foi lá eu fiz uma busca de livro ele buscou o livro aí ele começou a fazer um monte de consulta porque as informações não estavam presentes não é o melhor jeito não é o jeito mais eficiente o jeito mais eficiente era ter feito uma consulta só e já trazido tudo de uma vez você vai precisar dessas informações o padrão pode ser alterado você vai lá e muda o atributo fat dos relacionamentos usando dois tipos de fat que é o fat type eager e o fat type lazy então aqui um exemplo você tem lá um carro o carro tem um modelo então é um relacionamento para um por padrão relacionamento para um é eager então o que aconteceria aqui é muitos carros para um modelo quando eu buscasse um carro automaticamente ele já ia trazer o modelo do carro então esse carro já ia vir do banco com o modelo dentro dele e aí o problema é e se eu nem precisasse desse modelo no meu programa ele trouxe à toa então como é que eu mudo isso opa fat fat type lazy não traz o modelo do carro para mim quando eu buscar um carro não busque esse modelo dele ah professor mas e se eu precisar do modelo aí você faz uma outra consulta você vai lá e busca o modelo do carro tá então você consegue mudar o padrão a classe livro é many to many então muitos livros para muitos autores como é para muitos o padrão seria fazer lazy quando eu busco um livro ele não traz os autores ele não vai trazer os autores ah mas eu sei que sempre que eu preciso buscar um livro eu preciso dos autores dele automático então você já vai lá e já muda esse cara você vem e coloca a anotação no relacionamento você fala para ele que o fat type é fat type eager pronto se você faz essa mudança agora sim se você busca um livro o JPA já vai buscar os autores então ele já faz uma consulta fazendo lá um left outer join ele se vira e busca os autores para você então quando você receber o livro você já recebe os autores lá dentro eu estou mudando o comportamento padrão era não buscar os autores tá aqui era o contrário né o padrão era buscar o modelo eu fui lá e falei não, não busca quando eu precisar eu vou lá e busco pronto você consegue mudar o padrão tentar lembrar sempre que é para muitos não importa a primeira parte é lazy e sempre que é para um é eager enumerações vamos falar sobre enumerações não é uma coisa muito comum a gente trabalhar em Java pelo menos na maioria dos sistemas não é mas existe enumerações em Java também tá eu sei que em C existe mas em Java também existe qual que é a ideia você cria uma enumeração é um enum eu chamei aqui de categoria e aí dentro da enum você cria como se fosse termos aqui ou palavras tá vai jogando aqui dentro é uma categoria hatch compacto hatch médio sedan compacto blá 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 tá qual que é a vantagem de fazer isso você pode usar essa categoria depois então por exemplo você pega uma categoria você pode usar e criar referências do tipo da enumeração e falar olha essa categoria é a categoria minivan e aí você pode usar essa categoria em testes por exemplo se a categoria for a categoria minivan passa alguma coisa por que que isso é interessante é normalmente o que que você faria sem enumeração você tinha que pegar essas categorias e inventar códigos por exemplo hatch compacto é 1 hatch média é 2 e aí no seu programa você teria que fazer olha se a categoria for 5 aí você para hoje você até consegue lembrar que 5 é 1, 2, 3, 4 é o sedan grande cara daqui a um mês você pega no meio do seu programa e fala se a categoria for 3 que diabo que é 3 cara não vou lembrar nunca você vai ter que sair procurando a documentação alguém tem que ter escrito isso aqui no programa senão você vai estar trabalhão para descobrir essas coisas com enumeração não tem esse problema cara você pega o programa daqui um ano se a categoria for minivan opa entendi faz tal coisa você pega isso aqui depois de um ano se não tiver escrito em algum lugar que 3 esse sedan compacto você está enrolado essa é a vantagem de trabalhar com enumerações em C era isso que a gente fazia só dava para fazer isso com enumeração só que aqui não é C aqui é Java em enumeração dá para fazer umas coisas muito loucas lá dentro hoje em dia você pode ter atributo dentro da enumeração você pode ter construtor você pode ter métodos vamos entender isso aqui eu criei uma categoria de novo enumeração tem as mesmas enumerações os mesmos valores de categorias só que eu estou falando que a categoria tem uma descrição é um atributo string privado da categoria eu também coloquei um construtor privado olha que loucura é um construtor porque tem o mesmo nome da enumeração ele recebe uma descrição pega essa descrição e joga dentro desse atributo aqui ele é privado porque ninguém de fora vai fazer isso quem vai usar esse construtor é a própria enumeração quando eu venho aqui e falo para ele hatch compacto e aí eu ponho entre parênteses hatch compacto é como se eu estivesse disparando o construtor da categoria eu estou disparando esse método essa string vai ser colocada nessa descrição e ela vai ser jogada no atributo do hatch compacto da descrição dele então cada valor que eu ponho aqui está sendo guardado na descrição daquela categoria da enumeração e tem um método público chamado get descrição o que ele faz? ele vai naquela categoria e pega a descrição que está guardada lá dentro isso aqui é interessante porque normalmente no programa você não quer mostrar desse jeito maiúsculo com underline você quer mostrar um texto bonito para o usuário aqui ficou guardado na própria enumeração tá então no Java dá para fazer isso aqui então fazer aquele tipo de maluquice lá é interessante porque na hora de usar eu continuo usando como se fosse uma numeração normal mas eu consigo pegar uma descrição eu podia ter uma operação específica que deve ser rodada para cada uma das enumerações dá para fazer umas loucuras desse tipo e aí o que eu queria explicar mesmo é como é que eu faço o mapeamento imagina que eu tenho uma classe modelo do carro então a classe modelo do carro é uma entidade só que o modelo do carro tem uma categoria categoria lembra é uma enumeração como é que eu faço para mapear uma enumeração você só vem aqui e coloca uma anotação arroba enumerated você está avisando a JPA esse cara é de enumeração e aqui dentro você vai definir um tipo para ele guardar o valor da enumeração aqui nesse cara eu botei num type.string o que vai acontecer a JPA vai criar uma coluna chamada categoria porque é o nome do atributo lembra que como eu não falei nada da coluna ele vai esperar encontrar uma coluna chamada categoria lá na tabela modelo carro que é o nome da tabela que eu dei aqui em cima essa classe está mapeada nessa tabela e nessa coluna categoria o que ele vai guardar se você coloca num type.string o texto vai ser usado na enumeração o nome da enumeração hatch compacto vai ser salvo lá por exemplo essa string aqui vai ficar no banco gente outra forma de guardar a enumeração é você guardar num type.ordinal e aí o número da opção usada da enumeração é que vai ficar no banco por exemplo com hatch compacto é o primeiro valor é 1 então no banco nessa coluna categoria ele ia guardar 1 0 não né ou é 0 acho que é 0 que começa as categorias a enumeração começa com 0 então o 0 é o primeiro valor é esse cara que ia estar guardado no banco o bacana disso aqui é que o JPA se vira quando você manda salvar o modelo do carro ele sabe o que está guardado aqui dentro ele sabe o tipo então por exemplo se eu tivesse guardado um sedã médio aqui dentro ele vai lá no banco e escreve sedã médio na coluna eu não preciso fazer isso ele sabe fazer isso na hora que eu faço a busca do modelo de carro e ele vai trazer a categoria ele sabe fazer o contrário ele sabe pegar aquela string sedã médio e transformar numa enumeração do tipo categoria com aquele valor ele faz isso pra gente eu prefiro guardar como string porque você guarda número é o mesmo problema que eu falei aqui se eu olho pro banco o que é um 5 o que é um 3 não faço a menor ideia vai ter que sair olhando no código agora se você guarda a string não tem erro você olha lá no banco está escrito red compacto você sabe o que diabo quer estar guardado naquele valor outro exemplo seguindo o mesmo esquema eu quero fazer uma enumeração pra guardar sexo dois valores masculino e feminino já botei lá uma descrição um atributo estático já botei um construtor um get descrição e já inicializei as descrições com esses valores masculino e feminino vamos lá a pessoa vai ter um atributo do tipo sexo que é a enumeração essa enumeração sexo que eu criei aqui e aí você põe arroba enumerated no caso aqui eu quero que guarde como string também então quando eu salvar uma pessoa do sexo com um valor masculino essa é a string que vai ficar no banco se eu salvar com o valor feminino esse é o valor que vai ficar no banco e data e hora como é que eu faço o mapeamento de atributos que envolvem data e hora a JPA 2.2 já vem com suporte pro Java 8 então por isso eu não preciso fazer nada diferente na hora de mapear um atributo de data e hora o JPA sabe fazer isso aqui eu só botei uma tabela pra você saber o tipo que ele espera encontrar no banco pra guardar esse valor do Java então aqui eu tô pensando já na parte de data e hora do Java 8 o novo esquema de hora deles duração vira big int o instante vira time stamp local date time vira time stamp local date vira date local time vira time offset date time é time stamp offset time é time e zone de date time vira time stamp então dependendo do que você tem no Java lembra que é isso aqui que tem que estar no banco o tipo da coluna pra poder fazer o mapeamento agora o mapeamento em si é automático eu não preciso ficar explicando pra ele como é que faz isso aqui eu tenho uma classe pedido ela é uma entidade e o pedido tem a data da compra e a hora da compra como eu não quero que a coluna fique com esses nomes eu botei a anotação arroba column pra mudar eu quero que fique data underline compra hora underline compra mas eu só botei o column porque eu quis mudar o nome da coluna não porque é um local date ou é um local time a JPA já sabe fazer isso se você pegar um pedido e mandar salvar no banco ele sabe pegar um local date e transformar isso num date pra você e salvar naquela coluna mesma coisa ele sabe pegar um local time e fazer virar um time nessa coluna do banco o contrário também se você fizer uma leitura de um pedido do banco ele sabe pegar um time e transformar num local time e um date e transformar num local date e já te dá isso pronto dentro do seu pedido antigamente não era assim não antigamente você tinha que fazer uns conversores muito loucos cara porque a JPA não sabia fazer essas conversões de date pra local date então você tinha que explicar pra ele tinha que implementar uma classe no sistema e usar ela lá na hora de fazer o mapeamento JPA mais novo que é o que a gente usa tranquilão não precisa se preocupar que ele vai fazer todo o serviço pra você e o que a gente usa é o que a gente usa que ele vai fazer e a gente usa